e quem me conhece mais no vídeo de hoje eu vou fazer perguntas muito para a minha vizinha e para mim descobrir quem é que me conhece mais eu falei gente é muito muito fácil as perguntas então acho que elas duas devem saber todas só que quem acertar primeiro vence e quem não falar primeiro leva um balde de água na cabeça a cada pergunta que errar então é bom vocês estarem preparadas para essa brincadeira então antes de começar o vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e vamos descobrir quem que vai levar o primeiro balde de água na cabeça bora pro vídeo vamos para a primeira pergunta muito fácil qual que é o mês do meu aniversário eu 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 setembro lógico minha mãe acertou e acertou e o primeiro balde de água foi na minha vizinha ponto para mim a mãe vamos para a próxima pergunta vamos para a próxima pergunta qual que é a minha cor favorita é amarelo amarelo errou jênita não é amarelo é preto lógico já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela pronto para mim amor e vamos para a próxima pergunta olha as duas tem que saber essa porque todos os meus seguidores sabem qual que é a resposta para essa pergunta eu tenho certeza vem cá vem cá produção vem cá eu vou falar primeiro para eles a próxima pergunta é qual é a minha comida favorita deixa nos comentários qual que vocês acham que a gente eu tenho certeza que vocês vão acertar né porque é óbvio que vocês devem saber eu acho que é repolho vamos lá estão prontas para a próxima pergunta próxima pergunta qual que é a minha comida 3 pontos para minha mãe e 0 pontos para minha vizinha a gente com a minha vizinha não tá acertando nada sério mesmo eu tô decepcionado com a minha vizinha tô muito decepcionado vamos para a próxima pergunta próxima pergunta qual que é a inicial da minha melhor amiga eu sei jota é jota né l l abertou 1 2 3 meu deus Jesus agora vamos para mais uma pergunta gente ah não jênica é sério tem que acertar pelo menos uma tá quanto tá conta com a produção é e nem sabe tá quatro pontos para minha mãe e 0 pontos para minha vizinha a gente próxima pergunta próxima pergunta e essa pergunta é assim quem errar não vai levar somente um balde de água na cabeça sabe que vai junto o quê farinha de trigo meu Deus se preparem para não errar calma aí produção só um minuto entendeu porque eu já volto o que a gente tá bom pensando numa pergunta bem boa eu vou pegar a farinha de trigo também fica bom olha eu tô com pelinha de você mas eu não quero errar a gente traz uma toalha parece que veio da geladeira coitada gente pelo amor de Deus tá muito gelada acho que você vai levar esse de novo próxima pergunta essa pergunta eu não sei se a jênifer vai saber agora eu vou acertar eu vou acertar agora e não dá bom qual que é o animal de estimação que é meu sonho ter eu acho que é um macaquinho ai é um posso falar pode é lógico que é um Golden é isso aí gente meu sonho é um Golden mas minha mãe não deixa ainda então vamos pegar o balde de água e olha e agora e agora uh tadinha gente a gente não quer mais brincar não acabou chega esse tempo não 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 tem mais pergunta porque eu ainda quero balde de água especial para a senhora não não já deu muitas perguntas já tá bom o vídeo já vamos para a próxima pergunta a próxima pergunta é quantos irmãos eu tenho quem errar essa pelo amor de Deus quantos irmãos quantos irmãos vai é lógico que é só um né não errou jênifer eu te dou chance mas você erra cara mas é só o gabriel não tem um irmão gêmeo é verdade tem meu irmão gêmeo nossa até molhou gente molhou a produção o meu celular o meu celular o meu celular filha você tá bem vocês tão bem gente o mundo errou então gente agora eu acho que a minha mãe tá me chamando de verdade não não ainda tem a última pergunta tem a última pergunta ainda tem a última pode ver aqui produção de um e já próxima pergunta com direito a dois baldes de água gente gente esse vídeo tá sendo muito bom que minha vizinha só toma banho assim no sábado então ela tá abrindo uma exceção no meio da semana eu tô ocupada eu tenho que fazer janta pra você você nem cozinha você nem cozinha ela sempre pede comida no tubo e por que que ela tá com medo das perguntas sobre o filho dela ela não conhece o filho dela então mas mas não a mão ela jogou não vai nada próxima pergunta vamos ver oi tá me chamando não falou que não então vamos pra próxima pergunta qual que é qual é qual é o sabor de sorvete que eu mais gosto sorvete de nutella não jenny não é sorvete de nutella gente o estevam nem gosta de sorvete ele gosta de açaí não eu gosto de sorvete mas eu prefiro ele prefere açaí então não mas ficou errado ficou errado se você gosta de sorvete você tem um preferido ué não tenho preferido eu gosto de sorvete com gosto de açaí que tem tem ah não eu acho que eles estão sabotando ela se afogou gente ela se afogou juro tá 6 pontos a 0 você disse que era 2 baldes eu vi água da piscina ele jogou assim ó viu um copo d'água toda da minha boca e eu engoli a água meu Deus tem um coxinho de cloro misturado com maionese nossa sério sério eu acho que eles estão sabotando tá estão sabotando eles é sabotar gente porra vai falta um gente mas então seriam 2 baldes né qual que é hãm seriam 2 baldes não era não ah é verdade né não coitada eu desisto disso eu já perdi já gente tá quanto a quanto tá 7 a 0 tá 7 a 0 comenta aí quanto que tá gente a pontuação da minha mãe e da minha vizinha e agora eu vou pra última pergunta pra finalizar tudo isso já última pergunta gente vamos lá com quantos anos não não isso minha mãe vai saber né então vai ficar muito fácil eu tenho que ter pelo menos pensar em alguma que a minha vizinha vai acertar também já sei já sei não a última eu tenho que ganhar né a última pergunta vale 5 pontos 5 pontos qual é a altura do Estevam 1 metro e 70 não Jennifer 1 metro e 70 é o Gabriel é o Estevam tem 1,64 ah gente isso não vale não tem 1,64 também não né é tá me humilhando aqui 1,64 filho que você tem desculpa é é é tá bom gente comenta aí os baixinhos também coloque aí eu no comentário gente é isso o vídeo acabou pela final não acabou James tem um bicho no seu cabelo como tem um bicho? tem um bicho que tava na água James não tá aqui tá aqui tá aqui não vai sair 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 olha gente eles sabotaram a passora foi a única que saiu sequinha gente eu acho que deveria fazer só mais uma pergunta falando 10 pontos vai que ela acerta não 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 vai embora gente esse foi o vídeo de hoje se vocês gostaram deixe seu like se inscreve no canal e o próximo vídeo vai ser quem me conhece mais meu pai versus o meu irmão meu Deus meu Deus